Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo galera, é só um vídeozinho rápido mano, pra me explicar a vocês aí Por que que Vida do Crime ainda não saiu, sendo que já passou das 18h30 galera É simples mano O vídeo já tá pronto, entendeu? Na verdade não tá pronto, não, pronto já está galera Olha aqui ó, tá privado mano, porque Galera, eu tô sem dormir desde ontem né mano Porque eu tive que resolver os negócios aí, eu não consegui dormir E hoje eu tive que sair cedo pra ajudar meu pai E eu ainda não dormi galera, desde ontem sem dormir, entendeu? Eu tô muito cansado mano Aí, eu renderizei o vídeo e coloquei pra upar Enquanto o vídeo tava upando galera, eu tirei um cochilo aqui mano Só que depois eu fui ver, o vídeo tá com tela preta dos 9 minutos aos 13 minutos mano Então não vira postar o vídeo assim, entendeu? Aí que que eu fiz? Eu renderizei de novo galera Só que aí eu não consegui enviar antes das 18h30 galera Das 18h30, se liga Porque olha aqui ó, tá no 76% Entendeu? E falta 38 minutos, ou seja galera Vai terminar por volta das 7h Entendeu? Então eu devo liberar esse vídeo aí Um às 7h, um às 19h, 19h10 Beleza? Um às 7h da noite por aí, beleza galera? Então mano, é só pra vocês não ficarem aí nos comentários Ah, cadê a vida do crime, sei o que que tem E lembrando galera, o comentário que eu vou xingando aí Por causa de vida do crime, eu vou banir do canal, beleza? Não vai comentar mais no canal, infelizmente Porque tem gente que não entende as dificuldades, beleza? E eles acham que o vídeo fica pronto sozinho E não é assim, beleza? E outra coisa galera, que eu gostaria de pedir a vocês É pra tá se inscrevendo mano, neste canal aqui galera ó Sussu Place mano É só vocês virem aqui em meu canal, beleza? E o link também vai tá na descrição desse vídeo Vem em meu canal aqui E aqui ó, tá na segunda Tá o segundo canal aqui da Aba ali dos periquitos, beleza? Sussu é a nova integrante aí do grupo dos periquitos galera Esse mês aí, no final desse mês Ou no início de fevereiro Ela já vai começar a gravar aí com a gente E já vai entrar pra séries aí do canal, beleza galera? Então vai no canal dela e se inscreve lá, beleza? Ainda não tem vídeo, só que logo logo É, não vou dizer que é amanhã Mas é capaz dessa semana Agora que vem Ela já tá começando a postar vídeos, beleza? Então vai lá e se inscreve mano E vai nos comentários desse vídeo aqui E deixa a sua opinião Tipo Qual o personagem Como Qual o personagem A Sussu deve entrar na vida do crime No vida real Algumas séries assim, beleza? Então vai aí Eu tô esperando a opinião de vocês, fechou? Então é nóis galera Até as 19 horas As vidas do crime vai sair hoje Pode ficar tranquilo, fechou? Conto com vocês, mano É nóis Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui Fui To love again O 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 Oh, 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 oh